Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer as nossas florzinhas, né? Para aplicar nos vestidos das nossas meninas, nos vestidos pet, né? Aqueles vestidos maravilhosos, vestidos de noiva, vestidos do dia a dia. Então, são duas técnicas bem fáceis e rapidinhas de você estar fazendo, tá? Essas florzinhas maravilhosas. Vamos lá fazer, então? Então, vem comigo, é rapidinho, vamos lá. Mas antes da gente ir lá fazer as danças florzinhas, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, ou de roupa, ou de lacinho, ou de florzinha, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, tem no Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar você por lá. Vamos lá, então, fazer essas nossas flores de cetim e de organza. Vem comigo, vamos lá, é rapidinho. Mas antes, roda a vinheta! Oi, pessoal! Vou explicar para vocês. Ó, aqui eu tenho esse pedaço de cetim aqui, ó. É um pedacinho de 10 por 20, né? Então, eu vou dobrar, lembrando que você faz do tamanho que você quiser, tá? Eu vou dobrar assim, ó, quatro vezes, né? Vou dobrar ele, tá? Assim, certinho. Vou colocar um alfinete no meio. Aqui eu tô ensinando vocês a cortar, tá? E agora eu vou cortar ele redondo aqui, tá? Isso você pode fazer com vários tamanhos, o tamanho que você quiser, né? O tamanho que você achar que vai ficar melhor a tua flor. Pode fazer florzinha pequena, florzinha grande, o tamanho que você quiser. O alfinete é pra ele sair com o mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui, a gente cortou, olha só, tá bom? Aí, agora, a gente vai selar isso aqui, tá? Ó, aqui eu já fiz de organza, né? Ó, organza. Esse aqui é de cetim, cetim branco, que é o mesmo que a gente usou pra fazer o vestido de noiva. Aqui já é o mesmo cetim, mas um tamanho pequeno. Então, é como eu disse, você pode fazer do tamanho que você quiser, né? O tamanho que você for usar. Aí, pra selar. Pra selar, você pode estar selando com o isqueiro, com uma vela, né? Uma vela acesa ali, você sela. Ou aquele ferro de solda, né? Aí, você já corta, já, né? Tem também aquelas máquinas de fazer lacinho, né? Então, já pode fazer. E, também, eu recebi uma dica maravilhosa da Debra. A tesoura que esquenta. A Silvana, né? Ela mandou a Debra me dar essa dica. Eu vou deixar o canal da Silvana aqui. É um canal bem legal. Vai valer a pena vocês dão uma conferida. E a tesoura que esquenta também é maravilhosa. Então, eu vou... Eu já comprei ela. Assim que chegar, eu faço um videozinho mostrando pra vocês como é que usa. Mas, se você tiver condição de comprar essa tesoura, é maravilhosa, tá? Pra vocês usarem, pra esse trabalho, é show de bola. Então, você cortou redondo. Agora, vamos selar, né? Como que você vai selar? Né? Ou, das formas que eu falei, eu vou selar assim, porque é só pra mostrar pra vocês. É só pra não desmanchar, tá, gente? Não deixa pegar fogo. Não deixa... Não deixa... Pretear aqui. Não deixa ficar preto aqui. É só pra não desmanchar, tá? Então, você vai selando uma a uma, né? Vai selando as tuas peças. Aqui, eu tô selando o cetim. Você pode selar a organza, né? O tule não precisa selar, porque o tule, ele já é preparado, já, né? Então, não é necessário você selar. Entenderam? Então, selou o cetim. Vou selar um de organza pra mostrar pra vocês também. Tá? Ó. É só, só mesmo, pra ele dar uma levantadinha, pra ficar parecido com pétala. Né? Olha só. Ela já fica bonitinha, né? Vamos pegar a agulha de mão. Dobrando o meio aqui, gente, ó. E... Faz uma costura assim. E vai trazendo ela pra cá. Olha só. Olha só. E vai! Fim. Dez pétalas. Foram dez pétalas ao todo aqui, tá, gente? Ó, ficou assim, a gente vai puxar aqui, tá? E vai pregar aqui, você notou que a gente não puxou muito, né? A gente deu uma leve, a gente franziu, mas não muito pra ela ficar com volume. Aí, agora aqui, a gente vai arrematar ela aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um pedacinho de tecido, tá? Vamos pegar um pedacinho de tecido. Mesmo tecido. E vamos fazer um fuchico. Você pode tá fazendo com outro tecido também. Vamos pegar o vermelho, né? Vamos pegar um toque a mais. Essa é uma maneira, tá? É uma flor. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem a outra. Essa ali. Que é com organza. Gente, essas técnicas aqui, eu aprendi aqui no YouTube, tá, gente? Isso aqui não precisa de curso, não, pra fazer, tá? Tem várias outras técnicas aí que você pode tá fazendo. Às vezes é mais fácil até pra você. Não é necessário. Eu tô fazendo porque as meninas pediram pra mim fazer, né? E, então, eu vim fazer. Aqui a gente vai colar o nosso fuchico. Cola que eu uso, tá? Pode ser essa aqui, tá? Cola de artesanato. Essa aqui. Cola de inça. Tecido mais grosso. E essa aqui, tá? E a pega mil, né? A pega mil. Que eu não tenho aqui. Acabou minha pega mil. Então, a pega mil é a que eu mais uso, tá, gente? Não indico. Tá? Vamos passar uma cola aqui. Aqui. Então, ficou assim. A nossa florzinha. Olha só. Como ficou. Pra você colocar num vestido, né? Ou até mesmo fazer lacinho, né? Pra pôr nas princesas. Né? Então, é uma pecinha facinha de fazer. Então, essa é uma técnica, tá? Vamos fazer a outra agora? A outra é com a nossa organza, né? Então, vamos selar. E a gente vai dobrar. Uma vez aqui a organza, outra vez aqui. Então, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui. E dobrar ela aqui, ó. No meio. Fazendo isso aqui, ó. E... Vai pegar... Um pedaço de cetim menor. Colocar aqui. E vai vir... Colando aqui, ó. Tá? Vai vir colando aqui. Ao redor. Vamos atrás da outra. Até fazer a nossa rosa. Tá? Bora lá, então. Pode ser feito com a cola quente também, tá, gente? Tá, gente? Tchau, tchau. E assim você faz o tamanho que você quer. Como eu fiz aqui, ó. Com essa aqui. Eu coloquei umas maiores aqui embaixo. E as menores em cima. E daí ficou assim. Né? Coloquei... Cortei umas pétalas maiores e coloquei embaixo. E coloquei as menores em cima. Então, assim. Você fez uma aqui. Aí você pode fazer mais uma. E vestir uma na outra. Eu vou fazer com a vermelha agora pra mostrar pra vocês. Como que dá pra fazer. Então, tá aqui o vermelho. O vermelho a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença aqui que eu vou mostrar pra vocês. É a seguinte. Aqui nós vamos pregar aqui, ó. Na reta. Vamos dobrar uma vez. Outra vez aqui. E vamos pregar aqui. 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 cortamos, pregamos as pontinhas aqui, a gente vai cortar eu fiz com a linha branca, vocês façam isso com a linha da cor do tecido, tá? pra depois não aparecer a hora que vocês forem colar aqui é só pra mostrar pra vocês um modo, um outro modo de tá fazendo isso aqui, tá? vamos pegar o nosso pedacinho de tecido aqui e vamos colar as nossas pétalas vermelhas aqui, ok? olha só meus amores olha que linda que ficou essa aqui então, ou você pode fazer assim e colocar um enfeite olha aqui no meio, né? colocar uma joia, alguma coisa aqui no meio e já dá pra usar no vestido de noiva, num vestido chique, já dá pra usar, né? ou você pode pegar fazer essa aqui viu como é simples fazer essa aqui, né? pode fazer essa aqui e colocar aqui no meio colar ela aqui e assim você vai tá fazendo uma rosa mais chique ainda pra pôr no teu vestido ok? vamos pôr essa rosa aqui no meio ok? 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 olha só como ficou a nossa rosa pros nossos vestidos ok? aí você pega com os pedacinhos que sobra, né? e você faz um monte de flor deixa ali separado conforme você vai criando, conforme você vai fazendo as tuas peças você já tem, né? as flores ali bonitas feitas maravilhosas é só você colocar no teu vestido olha só né? esse e esse aqui que é o mesmo desse aqui só que esse aqui eu fiz menor ok? então o vídeo de hoje é esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o teu joinha aí, né? é um vídeo totalmente diferente do que a gente traz pra vocês mas é uma peça é um vídeo que compõe as nossas peças, né? que deixa as nossas peças, nossos vestidos mais lindos, né? então por isso eu quis trazer pra vocês ensinando como que faz como eu disse tem vários e vários vídeos aqui no youtube vocês procurem, né? tem outras técnicas, tem outros modos de fazer florzinhas de tecido de tule e de organza então tem vários e vários vídeos aqui no youtube de pessoas boas são ótimas pra ensinar eu mesmo aprendi essas flores aqui no youtube então não custa nada você pesquisar e dar uma olhada mas se você não quiser, né? procurar em outro canal e quiser assistir o nosso, das nossas florzinhas fique à vontade, tá bom? e deixe teu like aí compartilhe os nossos vídeos e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado ok, meus amores? beijinhos pra vocês que torcem por mim gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso então bora fazer muitas peças pet bora fazer muitas flores pra pôr nos vestidos e bora fazer sucesso aí nesse mundo pet que é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo tá bom, meus amores? beijinhos pra vocês que torcem por mim até a próxima beijos, amo vocês, tchau! tchau